Olá gente, olha, eu vou levar para meu notebook agora, porque ele vai me auxiliar, tá? Nós vamos começar mais uma receita, e antes de eu começar essa receita, eu quero passar para vocês as propriedades, tá? De tudo, o porquê eu estou usando, o porquê que eu deixo de usar, tá? Então, eu vou usar agora folhas de carambola, poxa vida André, que nome é esse? Bom gente, eu quando era pequena eu comia muita carambola, então, segundo a medicina alternativa, as folhas da carambola, assim como o fruto, possuem inúmeras propriedades medicinais, a principal delas está na hipoglicemiante, como o hipoglicemiante, que tem como atividade principal promover a diminuição de níveis de glicose no sangue, então, quem é diabético, se tomar desse chá aqui, tá? E aqui nós estamos falando sobre as propriedades medicinais, por enquanto nós estamos falando sobre isso, e eu vou falar ainda mais, tá? Eu vou falar ainda mais, ainda bem mais, tá? Então, aqui a carambola, ela atua diretamente no metabolismo, dificultando a retenção de açúcar, então, esse seria o fator principal dela, tá? Mas ela não pode ser utilizada em grande quantidade, quem tem problemas renais, quem tem problemas não deve estar fazendo a utilização disso, né? Porque ela é contra a insuficiência, insuficiência renal, quem tem insuficiência renal sabe o que é isso, então, não deve ser tomada porque pode prejudicar, tá? Porque tem o carambotoxina, que é uma toxina que faz mal, que é prejudicial a quem sofre de problema renal, é aquele que faz a hemodiálise e outras coisitas mais, tá? Então, vamos aqui pulando tudo, vamos pro efeito, então, olha, por que que eu resolvi fazer da folha? Ela auxilia no tratamento contra envelhecimento, então, quando nós lavarmos roupas, não vai criar nenhum mal à nossa mão, então, por isso, eu resolvi, se cuida da pele, não tem problema eu fazer o sabão da folha de carambola, por isso, eu não vi problema nenhum. Ajuda no tratamento das doenças da pele, então, se você tiver uma micosezinha, alguma coisinha a mais, até mesmo irizipela, se quiser pegar esse sabão depois do tempo de cura, passar ali em cima, você vai poder fazer isso. Quem tem micose, como eu tenho micose, ó, eu usei sabão de babosa, curou também algum braque da mão. Eu tenho que usar agora no pé, porque quem é dietético, que tem. Então, auxilia também numa boa digestão, atua na nutrição e no tratamento dos cabelos, então, depois, nós vamos fazer o shampoo de folha de carambola, que já está gravado, tá, gente? Já está gravado, depois eu vou colocar para vocês. Nós vamos fazer esse shampoo de carambola, porque auxilia, né, na nutrição para os cabelos. Também tem como prevenção ao câncer, altamente recomendado para os diabéticos, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, eu tenho imunidade baixa, então, para mim serve, também sou diabética, então, me serve. Planta dotada de propriedades antimicrobianas, então, ela mata micróbios, certo? Ajuda no bom funcionamento do sistema cardiovascular, rica em cálcio, fortalecendo a construção de ossos, fontes de vitamina A, carambola auxilia na visão, rica em fontes de nutrientes para mulheres grávidas. Então, tudo isso nós vamos trabalhar, tá? Tudo isso aqui está registrado, eu já fiz outros vídeos, tá? Vou procurar sempre trabalhar agora com o nosso book aqui perto, para que eu possa ter base, porque eu já escrevi aqui todos os meus, as minhas colinhas, né? Para não falar nenhuma abobrinha. Então, essa aqui eu manquei agora, foi na casa vizinha, ela tem, eu pedi. E nós vamos agora, esse é o vídeo, olha, que isso, é uma formiga enorme. Mas deixa ela aqui, que ela não vai me morena, me dá vermelha. Então, aqui, esse vídeo eu estou gravando, já é o início dele, e informando por que eu vou fazer o sabão, certo? Então, eu vou dar uma paradinha agora, eu vou tirar essas folhinhas aqui, vou dar uma lavadinha e vou botar no liquidificador. Ok? Bem rapidinho. Bom, gente, então vamos lá, a receita, tá? Já. Lavei as folhas, vou colocar aqui no copo do liquidificador, tá? Direto. Espera aí, que eu já vou levantar para vocês poderem ver. Olha se eu estou colocando. Tem água aqui. Vou colocar ele para cá. Isso. Eu vou levantar agora, para vocês poderem ver. Ó. Certo? E vou colocar a mesma medida, 350 ml de água fervente. Nós vamos bater rapidamente. Assim. Magic. Como posso bater? Se não tem a necessidade. Não está ligada a tomada, gente. Só o André mesmo, que é fregente. Olha. Deixa eu secar, porque essa água está feia. Você vai desistar, você tem um barco de água fervente. Mas vamos abrir. Um quinto o som. Um pedaço fervente. Um pedaço fervente. Um pedaço fervente. Até a ajuda. Um pedaço fervente... Um pedaço fervente. Um pedaço fervente. Um pedaço fervente. Um pedaço fervente de trabalha. Vamos secar um pouquinho dessa bagunça aqui, isso, sem jogar nada para o chão, vamos secar, os meus ajudantes ficam logo aqui, são os meus paninhos, vamos trocar de bacia, tenho que colocar agora a soda, certo? Eu resolvi agora deixar para colocar para que vocês pudessem ver que é soda cáustica em escamas 99, tá gente? Aqui, para que vocês pudessem comprovar, vamos dar a ver. Deu 300 gramas dessa aqui, gente, 300 gramas dá para a gente fazer, então nós vamos fazer diferente da outra, nós fizemos 350. E vamos ver que diferença vai dar a gente fazer com 300, tá? Nós temos a possibilidade de fazer de 126 gramas de soda a 200 gramas de soda para cada litro de óleo. Nós vamos fazer 2 litros de óleo, certo? Vamos colocar agora o nosso sumo, que não está tão quente quanto os outros que vocês estão vendo, né? Porque não ferveu, porém, ainda continua voltando os gás, agora. Essa soda é boa, porque ela escolhe o que deixou afastada. A massa se dissolve rápido. Então, os sabões praticamente foram feitos da mesma forma. E sempre eu vou colocar o detergente ou o anil ou o lauril. Eu estou dando preferência a colocar o detergente, porque tem muita gente que tem dificuldade de encontrar lauril. Estou colocando o de limão, porque ele é muito bom para dar brilho. No caso de panelas. E também é muito bom com bactericida. Para tirar manchas, né? Eu vou até trazer para vocês agora, que eu prometi, a receita ou a dica caseira. Vamos ver quanto tem a quantidade de óleo aqui. Um, dois, três. Gente, eu estou de óculos, não estou chegando mil. Mil faz, mil faz, mil faz, mil faz, mil faz, mil faz. Deixa eu ver. Pronto, dois mil. O mesmo processo. Estou fazendo receitas, estou procurando fazer receitas fáceis. Sem muito frufru. Como me pediram. Ai, eu fiz a sua receita, mas não endureceu. Botei tanta, botei tanta coisa. Eu fiz da mesma forma que você. Vê a sua soda. A água. O que você está fazendo. A minha água, ela poderia me criar problemas. Mas, é porque ela não está tão salobra. Então, gente, agora nós vamos acrescentar o nosso detergente. 150 do nosso detergente de limão. Tem um alto poder, desencordurante. E o limão, ele tira a mancha, né, gente? A fruta. Ou o fruto. Ele já modifica logo, ó. Não só na cor. Mas, ele já vai logo, ó. Dando uma engrossadinha. Você não vai colocar a glicerina, Andréa? Eu disse que tem um alto poder, né? Para cuidar da pele. Então, aqui já tem na folha a glicerina, já. Apesar de, ali está dizendo, que é, tem um alto poder hipo e semiante. Então, reduzindo o nível de açúcar. Mas, tendo o amido. Já ajuda bastante. E a lactose, nada é. Amido. Amido que. Aumenta a glicose. Olha, gente. Se eu falar alguma abobrinha aqui, vocês podem me corrigir. Pode ter certeza, tá? Eu aceito numa boa. Agora, nós vamos usar o mixer. Para a gente não demorar muito nesse vídeo. Aprendi com vocês. Então, vocês falarem comigo. Ah, não deve que demora tanto. E tem outras que ficam. Ah, você corta, eu não vejo nada que você faz. Então, eu não estou cortando nada. Olha aqui, gente. Já está no pontinho que eu gosto. Agora, eu quero ver se vocês estão vendo lá embaixo. Porque eu me lembro que eu levantei a câmera. Hum. Agora, vocês vão ver. Olha como é que bateu, gente. Menos de cinco minutos esse sabão. Ó, sabão ótimo para você fazer. Que economiza tempo. Tem que, na verdade, nós vamos ver o resultado dele. Eu estou botando com o mixer mesmo. Deixa eu colocar aqui, sobre a toalha. Vou pegar aqui a minha colher. Mais uma bandeja. Uma gotinha de água. Mas isso não vai atrapalhar em nada, não. Tudo verde, né, gente? Já deu para ver que eu gosto de verbo, né? Mas aqui, eu vejo mais o... Parece um brown... Marrom, mas um verde musgo, né? Fechado pelo... O marrom. Então, agora eu vou tentar fazer rápido o vídeo. Para não ter que cortar. Porque muitos estão falando. Ah, você corta e a gente não vê nem o que você está fazendo. Agora, você está vendo. Vou demorar muito. Ó. Bom, amanhã a gente se encontra com o resultado desse sabão. Bonito, brilhoso, tá? Beijo enorme. Sabe que horas são, gente? 20 para as 3 da manhã. Eu amo fazer sabão de madrugada, tá? E eu vou orar por vocês agora, hein? Olá, gente. Boa noite. Estou vendo aqui agora com o resultado do sabão de graviola, de folha de graviola, gente. Acredite se quiser. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes mesmo de eu apresentar o sabão a vocês, eu gostaria de poder mandar os beijinhos, tá certo? São muitas as pessoas, muitas pessoas que têm me abençoado, que eu tenho ligado, que a gente tem se comunicado. E vocês são a minha família, entendeu? Agora, mais do que nunca, eu tive confirmação disso. Eu acabei de falar agora, neste momento, antes de gravar esse vídeo, com a Denise, uma pessoa super doce, uma pessoa super carinhosa. E ela me disse palavras que me abençoaram. Só de eu falar, eu fico arrepiada. Tá, Denise? Agora eu estou olhando para os teus olhos, apesar da luz estar nos meus olhos. de Jesus te ama. E eu também, tá? Mas não só para Denise, mas para todas vocês. Para todas vocês mesmo, que vocês têm me abençoado muito na minha vida. São vocês que têm me dado força, têm me compreendido e muito. Então eu quero mandar beijos para a Ediane, para a Vanda Oneto, para a Carla Maria, Arlete de Vitória, Darcy, Alessandra Carvalho, Eudilce, Ivonete Patiama. Sempre, sempre, o Ivonete, eu sempre embolo o teu nome. Sandra, Samuel, Jaci, Ângela, Silmara Barbati, a Rose, que eu boto Rose com Y, mas o nome dela é com E, eu boto com Y. A Rosa de Pernambuco, gente. A Irmã Diva, tá? E a Denise, né? Eu também queria mandar, assim, eu não sei se ele estava assistindo, mas eu queria mandar um recadinho para o Pedro. Pedro, na Bíblia está escrito que nós devemos honrar o nosso pai, nossa mãe, independente de quem eles sejam, o que eles podem te dar. Mas pode ter certeza que o tesouro maior que seu pai ou sua mãe podem te dar é o amor deles. Então não recuse. Não recuse, porque o amor é o maior de todos os sentimentos. Não recuse, você está perdendo, está deixando ser, amada. Você está deixando a bênção passar na tua vida. Pare e pense um pouco. Deixe o Senhor falar contigo, quebranta teu coração. Porque tem alguém que te ama muito e precisa de você. Tá certo? E também quero deixar a palavra do Senhor para vocês, gente. Ah, Andréia, mas esse vídeo é vídeo de sabão? É. Então nós vamos fazer. Agora, o sabão. E assim que eu terminar o sabão, eu vou trazer a palavra para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Olha, o sabão está bem aqui, na minha frente. Olha, não sei se vai dar para você enxergar. Tá? Então nós vamos agora. Vou dar uma pausazinha para eu poder arrumar aqui tudo direitinho. E a gente vê o sabão depois falar com o Senhor, porque Ele quer falar contigo. Tá bom? Beijo. Então, gente. Vamos ver como é que ficou o sabão? Porque ele já está há bastantes dias, eu já havia feito e não consegui gravar o vídeo, que vocês sabem, né? Não vou me repetir, da situação que eu estou passando. Então, ó. Sabão de folhas de graviola. Eu expliquei no início do vídeo e quem quiser tirar dúvida, olha como é que ficou por baixo. Ficou até marcado. Eu agora tenho que colocar tudo no alto por causa daquela bênção daquele cachorro. Vocês viram aí, né? Meu cachorrinho. Olha só, gente. Que coisa lindinha, né? Por fim. A irmã Geralda que gostou, né? Irmã Geralda. Irmã Geralda. Uma bênção gelada da igreja. Olha como é que ele está bem marcadinho, gente. Tá? Olha a plástica dele aqui, ó. Então, esse aqui é um sabão rentável. Por quê? Porque ele permanece mais tempo. Não desmancha. Ele fica rígido. Não vai se dissolvendo tão facilmente, virando água. Então, isso faz com que a gente possa lavar mais louça, mais roupa. Né? Ó. Ó. Não foi preciso nem pegar a faca. Que bênção. Marcou mesmo, olha. Gente. Já disse a vocês que eu não sou muito boa de, né? Decoração. Não vou dizer arrumação. Mas decoração. Essas coisas assim de fruto. Eu não sou muito boa aí, não, gente. Mas olha isso aqui. Quem não vai... Gente. Não tem cheiro de óleo. Isso é o melhor de tudo. E ele ainda tá no período de cura, tá, gente? Eu fiz esse sabão aqui. Meu. Como diz assim, Mara. Meu. Que sabão maravilhoso. Ó. Pra mim tá faltando bacia. Pra estar colocando este sabão. Então, a gente vai tirar uma foto dele. Tá, gente? E eu vou testar todos eles. Vocês não se preocupem. Eu já falei. Eu vou gravar videozinhos, tá? Com vários sabões. Esse aqui é o sabão de folha de graviola. Gente. Preste bem atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Vocês podem fazer uma visita ao nosso amigo Google. E vocês vão lá saber. Se vocês não quiserem tirar dúvida comigo. Vocês lá vão saber. Vão encontrar. As propriedades. As qualidades. Os benefícios. Malefícios. Só se você fizer uso em excesso. Mas aqui a gente não fez nada em excesso. E também não recomendo ninguém fazer chazinho disso. Chazinho daquilo. Tô ensinando sabão. Tá? Então se não faz mal. Não é veneno. Até mesmo a folha da mamona. Que todos falam que é venenosa. Nós fizemos. É venenosa. Se não souber usar de forma correta. Porque nem todas as coisas. A gente pode estar fazendo uso em demasia. Certo? Gente. Eu queria fazer uma pirâmide. Como é que faz isso? Vocês tem que me ensinar, gente. Porque eu não sei não. Eu fico assim, ó. Eu fico perdidinho aqui. Querendo montar uma pirâmide. E não consigo. Aí uma barra. Corpo maior que a outra. Mas eu vou colocando assim um sabãozinho em cima do outro. Vai ficar tortinho assim. Aí depois vocês vão ver na foto. Tá? Que eu fiz. E outro dia eu vou fazer, se possível, o teste de dois ou três sabões. Para que vocês não percam o tempinho de vocês. Tá? Mas nós já estamos vendo aqui, ó. E assim também dá bons cascudos nele, tá? Ó. E aqui, ó. Ele tá ainda, ó. Parte de cura. Apesar de estar no processo de cura, não está ardendo a minha mão. O que eu pude observar é o quê? Foi o quê? Que esse sabão que eu fiz de folha, de amendoeira, que eu fiz de folha de goiabeira ou de goiaba. Eles curam mais rápido. E não deixa a mão ficar ardendo. E nem corta a mão. Tá? Então foi isso que eu pude observar. Se vocês tiverem dúvida, Andréia, por quê? Nos comentários. Tá certo? Nos comentários eu vou responder vocês. Direitinho. Eu vou tirar uma foto agora. Tá? Vou dar um pausezinho pra tirar uma foto. Ó, nossa, tá bom. Tá vendo? Até que a minha pirâmide ficou bem... Bem tortinha. Mas tudo bem. Não tem problema não, gente. Não tem problema não. Não tem problema não. O dia é certo. Tá certo. Olha aí. Falei que o dia é certo. Será que hoje é o dia, gente? Será que hoje é o dia? Ó. Pronto. Certo. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês com a palavra do Senhor. Beijão. Bom, gente. Voltei. Tá? Nós já tiramos a foto. Agora eu tenho uma palavra pra deixar. A pedido da Denise. Essa é a minha nova amiga. Minha nova irmãzinha. Tá? Então, eu vou deixar aqui, primeira reis, oito. A partir do versículo trinta e nove. Tá? Coisa pequena. Pai, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação e perdoa. E faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. E segundo, vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Para que te temam todos os dias que viverem na terra, que desces, ou melhor, que desces a nossos pais. Então, como eu falei contigo, Denise, olha, ouve tu nos céus. Então, toda oração, toda súplica que qualquer homem, de todo teu povo, de Israel, Israel somos nós, a igreja do Senhor, somos nós, fizer, conhecendo a cada um a chaga, ou seja, o problema que você tem, o problema que você carrega, essa situação que você acha que é impossível, entendeu? Então, o Senhor está falando com você, na terra, suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Eu vou repetir, então. Toda oração, toda súplica que qualquer homem, de todo teu povo, de Israel, fizer, conhecendo cada um a chaga no seu coração e estendendo as mãos para esta casa. Então, o Senhor está com as mãos estendidas para a sua casa, para que você receba a bênção, basta que você faça assim, eis-me aqui, Senhor, e Ele vai te atender. Ele já perdoou seus pecados, não tem nada a perdoar. Qual homem que não é pecador? Eu sou pecadora? Deus conhece, Deus soma o teu coração, sabe da sua chaga, sabe do seu problema. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque você só pode receber a bênção se você acreditar, se você tiver fé. As pessoas falam assim, Andréia, como você ficou curada de um câncer? Como pode isso? É, fez um ano agora, no dia 6 de março de 2017, eu descobri que estava curada. Não precisei fazer nem radioterapia, nem quimioterapia. E quando eu ia ser operada, o médico falou assim, tira ela daí, porque ela não tem câncer mais. Desapareceu, porque eu criei, porque eu orei ao Senhor, porque assim eu fiz. Estou quebrando o teu coração, abre o teu coração, porque o Senhor só está esperando você falar com Ele. Entra no teu quarto, entra no banheiro, fica na sala mesmo, num cantinho, o lugar que você achar mais aconchegante. Mas rasga, rasga o teu coração, conversa com o Senhor Jesus e Ele vai te abençoar, tá? Denise, essa mensagem, eu passo, eu não posso passar somente pra você, mas especificamente você sabe que eu falei que ia passar uma mensagem. Porque tem muitas pessoas que necessitam, assim como eu, essa mensagem está servindo pra mim. Então, tem hora que eu penso assim, meu Deus, por que eu estou passando tanta coisa? Eu estou passando num momento que vocês sabem, mas o Senhor conhece a minha chaga. O Senhor conhece o meu problema e Ele vai me dar a solução, porque eu creio. Você crê? Então, está na hora de você começar a acreditar, tá bom? Um beijo enorme pra todas vocês que me fazem muito bem e pra todas aquelas que não gostam de mim. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá bom assim? Um beijo, mais do que nove. Tchau!